Já reparou como as arcade mensagens ficam fez na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá, pessoas! Eu gosto muito de aproveitar datas específicas para falar sobre assuntos legais em relação a quadrinhos, filosofia, jogos, filmes, coisas do tipo assim que eu gosto bastante. E no caso, hoje, dia 30 de julho, é o Dia do Amigo. Apesar de que tem muita gente por aí que comemorou desde o início do mês, na metade do mês, e sei lá, parece que o pessoal não sabia que data era de fato o Dia do Amigo, barra de amizade. Em uma mídia com tantos anos conta dos quadrinhos, temos muitas amizades muito interessantes. Então, eu resolvi dar uma olhada aqui na coleção, na coleção de mangás, e peguei aqui as 5 amizades que eu achei mais bonitas. E pra voltar com esse quadro de listas de 5 coisas que vocês pediram, né, tanto aqui no YouTube, nos comentários dos vídeos, quanto no grupo Telegram, que aliás, se você não faz barra, por favor, clica no link da descrição e participa pra gente ficar uma ideia. Muda a gente tava pedindo, então, tamo de volta com os vídeos de 5 coisas. Hoje, com as 5 maiores amizades dos quadrinhos. Em quinto lugar, quem para pra ler as histórias do Amigão da Vizinhança, sabe que ele é um cara que se considera amigo de todo mundo, ou pelo menos tenta ser. Mas, quando você realmente tem interesse em conhecer um pouco mais além do universo do Aranha, você pode entrar na revista Aranha Verso, que por acaso eu fiz, e é justamente daqui que sai a nossa primeira amizade. Carol Danvers e Jessica Drew. Ou Capitão Marvel e Mulher-Aranha. Nas histórias da Mulher-Aranha, que saíram dentro da revista Aranha Verso, né, essa fase mais recente dela, tudo o processo dela grávida, depois ela parindo e tendo que lidar com a criança recém-nascida e crescendo. E a pessoa que mais esteve lá por ela, a pessoa que mais se preocupou, que indicou e deu um jeito dela ter o filho num hospital super exclusivo espacial, que quem mais ajudou, quem mais segurou a criança, quem mais estava lá com ela, era a Carol Danvers. E é impressionante ver o companheirismo e respeito que elas têm. Infelizmente, ele foi realmente abalado por conta dos eventos de Guerra Civil 2, em que a Jessica não concordava com o posicionamento da Carol Danvers. E eu, sinceramente, acho que foi uma mancada da Marvel ter forçado essa saga dentro dos outros títulos que não os principais dela, né. Tipo, todo mundo, todo personagem de uma revista tinha que ter um derivado do Guerra Civil 2. Pra mim, isso foi um vacilo deles. Pois bem, mas a amizade dela é tão bonita que elas conseguem se retar logo depois desse conflito grandioso. Então, em quinto lugar, Mulher-Aranha e Capitã Marvel. Quem acompanha o canal sabe que eu sou um grande fã do Lanterna Verde. E eu fiz vários vídeos comentando os problemas que eu achei na revista atual do Lanterna Verde. Mas a verdade seja dita, né. Uma coisa que a revista conseguiu fazer muito bem foi mostrar a amizade grandiosa e o companheirismo entre Hal Jordan e Oliver Queen. Ou Lanterna Verde e Arqueiro Verde. Tá, todo mundo sabe que eles têm aquela fase lá, aquelas histórias, né. Que os dois trabalham juntos através das histórias e coisas do tipo. Porém, mesmo depois dessas histórias terem sido errado, a amizade deles perdurou e perdura até hoje, né. Tanto que temos uma história aqui no... É aqui no número 4. Tanto que aqui no número 4 nós temos justamente uma história que representa muito bem isso. Mostra justamente que eles se entendem muito bem. Eles comentam sobre relacionamentos, namoros, como vai a vida de cada um. Mas se você não tá contente em ver aqui a amizade dele, você pode ir... Você pode ir aqui em Lanterna Verde e Arnascimento. Em que o Hal tá morto, mas ainda assim o respeito que o Oliver Queen mostra pela memória do amigo é impressionante. Principalmente quando confrontado por outros membros da Liga da Justiça. Principalmente o Batman, né. Porque o Batman realmente tem um problema sério com o Hal. Mas o Arqueiro sempre esteve ali pelo Hal. Sempre foi amigo dele. E, o melhor de tudo, o Hal nunca desvalorizou, desmereceu ou colocou a amizade do Oliver em julgamento. Sério, é uma amizade muito bonita entre dois caras e Esmeralda, né, que tem verde no nome. E mesmo com a diferença absurda de poder entre eles, os dois continuam sendo absolutamente amigos. Isso é muito bonito. Então, a dupla e Esmeralda fica em quarto lugar na nossa lista de hoje. Começamos a nossa lista com o Marvel. Fizemos um desvio pra DC. Mas agora vamos voltar pra Marvel. Porque um dos quadrinhos mais pedidos e mais comentados nos últimos tempos que a Penny trouxe pro Brasil foi Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. Vemos aqui o relacionamento entre tocha humana e Homem-Aranha. E, cara, isso aqui é uma das coisas mais antigas dos quadrinhos, cara. Tanto que, na fase do Homem-Aranha em que ele tava rico e o Quarteto Fantástico tinha sumido, cancelado pela Marvel, quem tomou conta do edifício Baxter foi o Homem-Aranha. O Peter Parker comprou o edifício e manteve lá a estátua do Quarteto e tudo mais. Nenhuma amizade precisa, tipo... Mas aqui nesse quadrinho, nós já temos uma grande prova da confiança deles e do quanto que eles se consideram. E, cara, você vai ver a trajetória dos personagens. Tipo, eles se combinaram desde o início por serem dois mais brincalhões. Apesar do Homem-Aranha ter essa chance de responsabilidade muito maior do que o do Johnny. Mas, ainda assim, eles se entendem muito bem. E mesmo que, às vezes, o Reed ou a Sue meio que esnobem o Peter, o Johnny sempre tava pra ele. Eles sempre dão voltas e tal. E eu lembro muito bem, cara, de um jogo de Playstation 2 do Homem-Aranha. Logo, uma das primeiras missões era justamente do Homem-Aranha com o Toshimana. Então, muito tempo antes de eu começar a ler quadrinhos, eu já tinha uma noção de que o Homem-Aranha e o Toshimana eram amigos. Por isso, nossa, eu espero conseguir achar trecho dessa missão de corrida dentre eles pra colocar aí no vídeo, porque, nossa, esse jogo era muito bom. Por isso, eles ficam com o nosso terceiro lugar do vídeo de hoje. Em segundo lugar... Uuuuh! Os dois maiores heróis da DC. Batman e Superman. É claro, não tem como deixar a lista fora dessa lista, porque, cara, sempre que a DC reinicia a numeração ou cronologia, sempre vai ter uma revista do Batman como Superman. Foi assim no Pós-Crise, foi assim no 1962, foi assim no Renascimento. E isso só as fases que eu acompanhei. Porque se eu voltar pra trás, certamente vai ter muito mais história deles juntos. Seja no universo regular, seja em animação, seja no universo Injustice, seja em qualquer universo paralelo, seja nos filmes, eles sempre são amigos, muito próximos, muito queridos, sabe? E se você que tá assistindo aí o vídeo, é novato nos quadrinhos e não tava sabendo que essa amizade é tão grande, eu recomendo que você vá atrás desses dois números da revista do Batman, né? Que aqui tem o arco Super Amigos, que mostra justamente essa relação entre eles e suas respectivas cônjuges. Sério, esse arco aqui é muito divertido, muito legal. E se você quer mais uma prova ainda maior, é só ler o número 1 de Injustice. Lá você vai ver, assim, uma declaração de amizade muito grande do Clark pelo Bruce e do Bruce pelo Clark. O que é impressionante, né? Porque o morcego é um bicho meio... antipático. E assim, eu sigo no nosso segundo lugar. Menções Honrosas. Pra quem não entende, de vez em quando, quando eu fico muito na dúvida de quais personagens colocar na lista, ou quais coisas, quais histórias, bota Menções Honrosas. Que são aqueles itens que quase entraram na lista, só que ficaram faltando por um pouquinho. A primeira menção honrosa que eu tenho que fazer é de Joey Wheeler e Yugi Moto, do mangá e anime Yu-Gi-Oh! Se você nunca leu o mangá de Yu-Gi-Oh! ou nunca assistiu o anime de Yu-Gi-Oh! é uma história sobre, um, jogos de carta, claramente, e dois, sobre amizade. E, apesar dele acabar até sendo um pouco piegas, por conta de ser uma história de 96 e tudo mais, sabe? Não tem toda essa modernidade, sabe? Essa coisa de quebrar padrões. O legal da história deles é que eles começaram como inimigos. O Joey fazia bullying no Yu-Gi-Oh! Mas, com o tempo, o Joey percebeu que isso era errado e se tornou o melhor amigo do Yu-Gi. Tanto que, cara, quando o Yu-Gi tem que ir do Japão pro Egito, ele leva todo mundo consigo, mas principalmente o Joey. O Joey arriscou a vida pra salvar o Yu-Gi várias vezes e o Yu-Gi também arriscou a vida várias vezes pra salvar o Joey. E, tipo, eu poderia também falar da amizade do Yu-Gi e do faraó, né? Porém, é mais como se fosse o Veno e o Homem-Aranha, sabe? É meio que um não consegue viver sem o outro durante aquele período da história. Mas, mesmo antes da história começar e depois dela terminar, o Yu-Gi e o Joey continuam amigos. Isso é lindo demais, sério. A forma como os japoneses tratam amizades é uma parada que realmente me toca um bocado. E a nossa segunda menção rosa é do trio Era Venosa, Mulher-Gato e Arlequina. Eu sei que vai ter muita gente que vai espernear por causa disso, mas, cara, quem já leu uma história das três ou Sereias de Gotham, coisa do tipo, sabe o que eu tô falando. E eu só não coloquei na lista porque, bom, é um trio e eu preferi dar prioridade a duplas. E o primeiro lugar da lista, qual é? Muita gente daí deve estar falando assim, Como assim o Batman vai ficar no segundo? Como assim? Mas é que assim, os dois, eles têm elencos de apoio, eles têm outros amigos, eles conseguem meio que dividir sua atenção com outras pessoas. Mas é uma amizade de pessoas que não tem ninguém. Pessoas que são bem relegadas, tanto pela DC, quanto dos personagens que habitam o universo da DC. É o caso, exatamente, número um. Gladiador Dourado e Besouro Azul. Olha, eu não duvido que muita gente não saiba quem são esses personagens ou o tamanho da amizade deles. Porque, nos 52 e no Reascimento, quase não teve nenhum destaque da amizade deles, sabe? Teve pouquíssimas cenas que mostram a amizade deles, sabe? Mais recentemente, na Horas em Crise, mostraram alguma coisa, mas ainda assim, muita gente não tá ligada ao nível do bromance entre esses dois. Se você não sabe o que é bromance, imagina o romance, mas sendo toda a parte carnal. Deixa só o sentimento de amor de uma pessoa por outra. e bota-se por dois caras ou dois garotas. Isso é um bromance. São dois amigos que fazem juras de amor, se amam, fazem tudo junto com esse tipo, só que sem realmente se pegar. Um amor absurdamente grande entre duas pessoas que não têm um relacionamento, tipo, não, um relacionamento amoroso. As pessoas que a gente tem entendido. E, cara, é exatamente o caso entre os dois, porque os dois são heróis meia boca, os dois não são reconhecidos pela Liga da Justiça, geralmente seja... Os dois são meio que relegados do resto do grupo, então eles não têm ninguém, sabe? O Visão do Azul tem o quê? Tem o escara velho e uma nave. E o God of the Lord have tem quem? Tem o robozinho dele e a armadura. Então, cara, os dois só têm um ao outro. E o melhor é que a dupla é tão engraçada, os momentos deles são tão legais e... Cara, as histórias deles são justamente focadas no quanto a sintonia deles é absurda por conta da amizade deles. E eu acho muito bonito até porque eles... Não tem ninguém. São só eles e eles dão cabo das coisas na base da amizade e do improviso. Porque é isso que eles fazem. Então, essa foi a nossa lista de hoje das cinco maiores amizades dos quadrinhos. E eu acho que é isso. Eu gostaria também de agradecer um bocado a todos os 1111 amigos do canal do Red. Eu fico muito feliz de todos vocês fazerem parte dessa grande amizade que nós temos aqui, né? Alguns menos que outros porque muita gente ainda não faz parte do grupo do Telegram e não fala comigo no Instagram e tal. Fica um pouco mais complicado de não ter uma amizade tão sadia e próxima assim. Mas, só de você estar aqui e ter visto esse vídeo até agora, ter dado gostei, se inscrito no canal e comentado aqui já significa muito amigo. Então, muito obrigado por fazer parte dessa grande família de amigos de 1111 amigos e acho que é isso. Fiz no próximo vídeo e... Falou! Fiz no próximo vídeo